Eu vou andando pelo mundo como posso E me refaço em cada passada Eu faço o meu deviais Não me encaixe em nada Não me encaixe em nada Presta atenção nas dores Eu choro com sons Na boca de luz Ao mastodar das horas Pensamento meu viaja Até o amanhecer Quem é que vai ser acabando agora? Agora, agora que eu não sinto nada mais E nada faz sentir Vou fingindo que não presta Eu não presto e quero fazer festa No teu corpo Lento Deixar Aliás Deixar Tá tudo errado mesmo Deixar Pensamento meu viaja Até o amanhecer Quem é que vai querer você? Não vê, tava na cara Na cara, na cara E no tempo adiado Mesmo sem saber Vou fingindo que não presta Eu não presto e quero fazer festa No teu corpo Lento Lento Eu não presto e quero fazer festa Eu não presto e quero fazer festa Eu não presto e quero fazer festa Eu não presto e quero fazer festa